Olá galera do YouTube, tudo bem com isso aí? Estudo joinha? Sou Elza de Zervato, escritor e poetisa, e aqui neste canal tem poesia, arte e natureza. E por falar em poesia, hoje eu farei a leitura de uma poesia de minha autoria que se chama Iperrosa. Em uma rua da cidade, em pleno outono e inverno, Iperrosa mostra toda a sua beleza, quebrando o cinza, encantando com sua delicadeza. Se você curtiu, não esquece, deixe o seu joinha, dá aquela forcinha, comente, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e se ainda não for inscrito, vem para cá, se inscreve no canal e clique também no cantinho direito da tela, no desenho, no sininho, para poder receber as atualizações de vídeos novos. Uma ótima semana a todos, com muito calor e carinho para espantar o friozinho.